Oi, todo mundo! Tudo bem, oitavo ano? Como você está? Espero que vocês estejam indo bem, vocês, a família de vocês, estejam passando bem, estejam com saúde Vamos iniciar o nosso novo conteúdo do segundo bimestre Nós sempre fazemos a translation, certo? Nossa primeira aula, quando a gente vai entrar em uma nova unidade, neste caso em Unit 3, certo? Quando a gente vai entrar em uma nova unidade, a gente faz a translation do texto Não é isso? Para vocês exercitarem sempre essa capacidade de vocês conseguirem identificar as informações ali presentes em um texto em inglês Ok? Now I want you to open your books, ok? Em pages 24, 25 e 26, ok? Na verdade vocês vão abrir na página 24 o livro de vocês, certo? Na página 24 nós vamos encontrar ali uma espécie de warm-up, né? Que é um aquecimento antes do assunto, do assunto do texto, não é isso? Aí tem ali, what do you know? Que você sabe? Aí essas três perguntas eu já deixo no ar o que a gente vai encontrar ali no texto, né? Não a parte de grammar, que é a parte que vocês ainda vão encontrar no nosso próximo vídeo de lançamento Por enquanto a gente está na parte de translation, né? Na parte da tradução do texto Aí na pergunta A, ele pergunta assim What kind of music do you like? Né? Que tipo de música você gosta? Existem vários tipos de música, né? Romantic, country, pop, rock, não é isso? R&B, não é isso? Que é o famoso blues Qual o tipo de música que você gosta? Então pense aí Um tipo de música que te agrada mais, certo? Para a gente entrar no clima do texto Na letra B, a pergunta Which song or songs? Né? Que ele está perguntando qual música, qual canção ou quais canções Marked your life the most? Né? Marcaram mais a sua vida Né? Ou marcou mais a sua vida Vocês não tem tanta idade assim Para dizer que uma canção marcou muito a vida de vocês Mas provavelmente você já tem uma música Que é aquela música que quando toca Ninguém fica parado, né? Ou fica parado demais Dependendo se for muito lenta Ok? Sei que tem uma galerinha aí que curte muito na United Tem outros aí que já gostam mais de rock Né? É Tem uma galerinha que já gosta mais de romantic Né? Country Country? Nem tanto, né? Mas eu sei que tem uma galerinha que gosta também E na letra C Está perguntando assim What are your favorite bands or singers? Né? Quais são as suas bandas favoritas Ou os seus cantores favoritos? Certo? Então eu acredito que vocês já tenham pensado nisso aí Né? Qual é o tipo de música que vocês gostam? Qual é a música que marcou vocês? Né? A música que marcou um momento De repente um passeio que você fez E essa música te lembra Ou então alguém da sua família em especial Que essa música te lembre Normalmente a gente costuma ter uma música Que tenha nos marcado assim Dessa forma E aquela banda ou aquele cantor Que parece que canta o que a gente quer ouvir Né? Impressionante Vamos ouvir um som agora Da página 25 Nós temos aí um texto Né? Esse texto aí Vocês percebem que eles estão Eles têm algumas palavras sublinhadas No próximo vídeo Vocês vão saber o motivo Tá? Já posso adiantar Que tem a ver Com o nosso conteúdo de grammar Né? A gente vai falar de Prefixos e sufixos E por enquanto Eu quero que vocês ouçam então a canção Vamos ouvir a canção Vamos lá Pode acompanhar aí com a letra A gente vai lá 93 million miles From the sun People gear it Gear it Seer it Comes It's a light A beautiful light Over the horizon Into our eyes Oh, my, my Tchau. 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 Então, pessoal, vocês gostaram? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado. É uma música bacana, bem reflexiva. Então, como eu já disse para vocês, vamos falar dessas palavras que estão circuladas no próximo vídeo. Vocês vão traduzir essa música no caderno de vocês, daquela forma que a gente sempre fez na sala de aula. Todo início de conteúdo a gente sempre trabalhou com tradução, certo? Então, podem usar, fiquem à vontade para vocês usarem o dicionário. Esse vocabulario aí, ó, miles, milhas, whatever, onde quer que, belong, pertencer, glorious, glorioso, irrefutable, irrefutável, absence, ausência, slippery, escorregadio. Essa ferramenta está aí que é para ajudar vocês mesmos. Afinal de contas, a gente fala português e a gente também precisa de dicionário de língua portuguesa muitas vezes para a gente saber uma determinada palavra. Então, isso é muito comum, é para ser usado o mesmo, certo? Isso aí amplia o nosso vocabulário, ok? Então, essas são as atividades que vocês vão fazer. Vão traduzir, certo? Vão fazer a página 26, certo? Olha aí, ó, activities, as atividades que vocês vão fazer em casa. A tradução do texto, da música. A página 26, né, o comprehension, né, que é a compreensão textual. E a página 27 tem essa proposta aí, ó, make a research about more music styles, para vocês fazerem uma pesquisa sobre mais estilos musicais. Essa outra parte aí, que está pedindo para vocês escrever ali e compartilhar com os colegas de sala, infelizmente a gente ainda não está podendo fazer isso, né? Em breve nós vamos voltar a fazer esse tipo de trabalho em sala, mas infelizmente ainda não é o caso, tá? Então, vocês pesquisem mais estilos musicais aí. Eu já falei alguns, né, o Romantic, R&B, já falei alguns. Então, alguns estilos. Então, vocês vão pesquisar outros estilos, ok? Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Não esqueçam, fiquem em casa, certo? Estou aqui, a gente está aqui preparando aí as nossas aulas até acabar com esse momento de isolamento social, né? Mas até lá a gente continua estudando firme através dos vídeos. Estou com muita saudade de vocês, mas em breve tudo vai passar, ok? Bye-bye, see you.